Senhor gente, décimo segundo badalado, bango migração todos vez, difícil é o mesmo problema. Fala União Soviética. Matar. Muito bom, agora é próximo. Fala Europa. Morreu. Muito bom décimo segundo bastante. Alarme. Ai ai, que dia lindo. Que isso? Vou ligar o policial. Ei, mais para cima. Você está perçadeira. Peça 5.